Fala galera, como acabou a transmissão da corrida agora há pouco, corrida meio polêmica aí no final, mas bem interessante, a vitória aí do Lewis Hamilton garantindo aí, se encaminhando muito bem para um título na próxima corrida, vitória bem tranquila do inglês, ele só sobrou na corrida desse final de semana, nesse final de semana todo ele sobrou muito, chegou até a ceder a liderança em alguns momentos aí para o Vettel aí no início da corrida, mas ele conseguiu ainda se garantir e ganhar a prova aí na parte final toda, foi absurdo o domínio dele e bela corrida aí do inglês, sobrou, não tem nem muito o que falar do Hamilton, ele fez um passeio aí durante todo o final de semana e foi uma bela corrida dele, inclusive do próprio Vettel também foi uma boa corrida, já na parte final aí ele conseguindo sair do quarto lugar e ir para o segundo lugar na base da estratégia ali e tal, tudo foi uma bela corrida, corrida bem legal, deixa eu jogar aqui os resultados, aí ó, Lewis Hamilton ganhou a corrida como já falei, inclusive ajudou a Mercedes a levantar aí o título de campeão de construtores, dependia, chegou quase ganho esse campeonato de construtores aí lá em Austin e não precisava de muito e mesmo assim o time ainda contou com algumas sobras aí para conseguir ganhar o campeonato de construtores nesse grande prêmio dos Estados Unidos aí, ó, terminou, terminou, a corrida terminou aí com Hamilton, Vettel, Raikkonen, Verstappen, Bottas, Ocon, Sanz já estreando pela Renault, Pérez, Massa e Kivyat, Kivyat voltou a andar bem, foi demitido e agora volta a andar bem, terminando dentro dos pontos aí o Russo, é, mas na largada o Vettel ultrapassou aí o, o Hamilton conseguiu uma boa ultrapassagem, mas não durou aí, ele durou, deixa eu achar aqui, ele durou 4 voltas, 4 voltas ele já tinha perdido, 6 voltas, perdão, 6 voltas, 6 voltas ele já tinha perdido aí a liderança e o Hamilton assumiu para praticamente não perder mais, né, ele voltou a perder na parada dos boxes que fez para trocar o pneu, aí ele perdeu a liderança, mas de resto ele andou muito bem durante todo o final de semana, não sofreu grandes pressões e foi tranquilo durante toda a corrida, sem nenhuma afobação nenhuma, foi, sobrou, né, não tem nem o que falar do Hamilton, ele foi um, muito superior aos adversários durante todo o final de semana, dominou os treinos e aí na corrida ele só foi o reflexo do que ele já tinha feito, é, com relação aí, é, ao campeonato, o Hamilton chega em uma situação bem confortável na próxima corrida, praticamente precisando de um quinto lugar, claro, depende dos resultados do Vettel, eu particularmente ainda não fiz as contas, mas é, chega bem confortável aí para brigando lá no México, na cidade do México, e, ou decide lá no México, mas a minha aposta ainda é a decisão acontecer aqui no Brasil, pela diferença de pontos que o inglês tem aí para o Vettel no campeonato, ele, ele tá aí já com, deixa eu abrir aqui minha tabela de volta, mas ele tem muita, uma larga vantagem aí no campeonato, ele tá sobrando demais aí no campeonato e não tem muito, é, como o Vettel se defender agora, é questão de tempo, o Hamilton, ele tem sobrado demais aí no campeonato e, e essa sobra toda, é, tem colaborado demais aí para, para o desempenho do inglês aí nesse campeonato, que tem de tudo para, é, ser soberano até o final, né, né, como eu já havia falado umas corridas atrás aí, o Hamilton tinha a questão, o fator de pista muito favorável a ele já desde, desde ali de Singapura e tal, Malásia, Singapura ainda era da Ferrari, mas a Malásia tinha um certo, uma certa possibilidade da, da Ferrari dar uma resposta para a Mercedes e, no final das contas, foi a sequência de corridas ruins, né, da, da equipe italiana, é, o campeonato aí, galera, tá desse jeito aí, ó, Lewis Hamilton, líder com 331 pontos contra 265 do Vettel, são 66 pontos de vantagem aí do, do Hamilton no campeonato, que deixam ele muito confortável aí para as próximas duas corridas aí, provavelmente no México ou no máximo no Brasil, que é onde é a minha aposta, ele consegue levantar o caneco de campeão, é, de tetracampeão já, né, e seguir bem tranquilo aí no, no, tá, o caminho tá bem pavimentado, né, o Bottas que não fez uma boa corrida hoje, terminou lá no, quinto lugar só, ele, é o terceiro colocado no campeonato, é, com 244 pontos, Daniel, Ricardo, com, que não terminou a corrida hoje, é o quarto, Raikkonen é o quinto, aí tem Verstappen, Pérez, Ocon, o SANS, já pela Renault, é, é, é o nono colocado, e o Massa é o décimo colocado aí, com 36 pontos, ele voltou, desde que ele perdeu o décimo lugar lá, antes do GP do Azerbaijão, só agora ele conseguiu voltar para o top 10 do campeonato, é, de pilotos, é, então essa situação aí do brasileiro, né, voltando a falar rapidinho da corrida aqui, galera, é, uma velha corrida aí do, do Carlos Sanz, surpreendeu demais aí, a, a, o desempenho do, do espanhol, claro, jogou a Renault pra cima, aqui do, aqui no, na lateral aí, ele terminou em sétimo, né, na lateral da live aí, vocês conseguem ver o resultado do campeonato de construtores, é, o, só o resultado dele hoje já colocou a Renault, é, em situação confortável, e ela já ultrapassou a Haas no campeonato de construtores, situação que deixa o time muito confortável, é, pro resto do ano, dando uma projeção aí de avanço ainda assim no campeonato de construtores, é, chegada do Carlos Sanz pra Renault é muito importante, justamente pra essa reta final aí de campeonato de construtores, né, é, tem que dar um destaque aí pro Brandon Harkley, ele foi praticamente jogado na, na Toro Rosso lá e terminou ainda no décimo terceiro lugar, muito bom, ele andou bem, não comprometeu, já é alguma coisa, então o, 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 o Nelson irlandês conseguiu pelo menos demonstrar um bom ritmo de corrida ali, e se manteve, claro que ele ficava brigando ali pelos últimos lugares, mas ainda assim não comprometeu durante a corrida, fez um, teve um bom desempenho durante toda a prova, dentro do que aconteceu, ele só foi jogado, não conhece basicamente o carro da Toro Rosso, né, é, ainda teve as atrapalhadas aí de Magnussen e Marcos Eriksson, né, acho que os, se a gente tinha o Julian Palmer como o pior piloto do grid, os dois tão ali junto brigando com o Palmer, é, e aí os dois se encontraram no meio da corrida, eu acho que a culpa foi mesmo do, 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 do Eriksson, o, o Magnussen já tinha certa preferência da curva, né, mas paciência, e no Magnussen já tinha batido, tirado o Pascal Verlein da corrida no início da prova ali na, na primeira volta, na mesma curva que se bateu com o Eriksson, então, é, é, mereceu até a punição o Eriksson, pelo, pelo que fez ali com o Magnussen, e o Magnussen, vou ser bem sincero que a, a, o toque dele com o, com o Verlein foi meio discutível, assim, é, dá pra, daria pra punir, mas dá pra deixar quieto, dá pra ficar assim, é, e aí no final ali da corrida, a ultrapassagem do Verstappen, que gerou outra punição aí pro holandês, é, 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 sobre o Raikkonen, ele cortou o caminho, de fato, se ali fosse grama, ele ia passar pela grama, estaria cortando, o famoso cortou queijo, né, então ele cortou o caminho, então responsabilidade, é, ele teria que ser punido, foi punido, é, perdeu o pódio, terminou em quarto lugar, e o pódio acaba que é justo pro Raikkonen, justamente pelo que ele fez durante a corrida, acabou, é, fazendo uma boa ultrapassagem sobre o Bottas, e aí teve que abrir caminho pro Vettel por causa do campeonato de pilotos, né, não tem muito que contestar nesse ponto todo aí. É, Massa também fez uma boa corrida, o brasileiro andou muito bem aí durante toda a prova, e conseguiu aí arrancar em um nono lugar nas voltas finais aí, é, poderia ser melhor, como ele mesmo falou, mas teve que tirar o pé aí pra dar a vez pros líderes, ele terminou em nono, e o resultado acaba gerando aí um bom décimo lugar no campeonato pra ele, é, 36 pontos agora, ele conseguiu ultrapassar o Nico Ruckenberg no campeonato, e tá entre os dez primeiros do campeonato de novo. Uma corrida interessante a ação aí de hoje, é, bem interessante, gostei da corrida, vocês podem comentar aí, mas é, eu achei uma corrida bem interessante, bem legal, é, resta aí saber como que fica o campeonato daqui pra frente, eu acho que o Hamilton deve levar esse título no Brasil mesmo, não no México, mas o México já deve deixar a situação bem encaminhada pra ganhar, conseguir, conseguir levantar o título aqui no Brasil sem precisar de muita, é, de muito, de resultados muito absurdos, né, então ele deve conseguir alguma coisa já pra encaminhar o título pra conquistar ele aqui no Brasil, é, essa é a minha expectativa aí sobre o desempenho do Hamilton aí na próxima, nas próximas duas corridas aí, deve deixar bem encaminhado pra só levantar o caneco aqui no Brasil. Beleza, galera? É, fica aí a minha live aí do pós-corrida da Fórmula 1, é, semana que vem, de novo, após o grande prêmio do México, tem outra live, é, deu uma confusão aí, não sei se quem tava acompanhando viu, tinha uma live programada já, o Facebook me deu uma sacaneada aí agora, um pouquinho aí de um conflito com o programa que eu tô usando agora, e aí eu tive que fazer essa, essa troca aí, mas pretendo, esperemos que dê tudo certo semana que vem, é, semana que vem tem um grande prêmio do México que, como eu falei, tem tudo pra encaminhar aí o título do Hamilton, ah, uma coisa que eu tava quase esquecendo, Mercedes campeã de construtores, já era, acho que eu falei no início da live, mas já era esperado, a marca alemã aí conseguiu o quarto título consecutivo, é, desde 2014 ela vem fileirando os títulos, é, tanto de pilotos quanto de construtores, e hoje só confirmou o que era esperado já desde o início do, da temporada. É isso aí, galera, a gente volta semana que vem, até, até mais.